O Caio, o que você tá fazendo? Quero melhorar esse carro de alguma forma ou de outra, não sei como. O que será que ele merece? Enquadrando ele aqui, eu acho que ele precisa de um tapa na traseira, pra gente abaixar um pouquinho a traseira, tá mais alta aqui a frente. Essas rodas são lindas, são originais, mas eu acho que a gente podia pôr umas rodas do 15, né? Vai ficar muito legal. Vamos pôr as rodas do 15, depois a gente vai ver a altura que vai ficar. E aí depois a gente abaixa o carro, uma coisa de cada vez. Não vamos baixar o carro nesse vídeo. Isso é uma ótima ideia. E eu quero fazer uma coisa, um teste diferente, vem cá que eu vou mostrar. Eu quero testar uma medida nova de pneus. Eu não sei se você me conhece há muito tempo, mas eu já montei um Chevette Tubarão Branco. Foi o Chevette mais legal da internet, de tantas modificações que nós fizemos nesse carro. E esse carro é dois anos mais novo, então ele já tem a frente nova, a traseira é igual. O carro é o mesmo, só que eu quero testar uma medida diferente de pneus. Nós temos aqui, ó, 19550 pra gente colocar na frente. Só que atrás eu quero testar 19555. Na verdade é o contrário. Os 19555. Isso. Ele vai ficar com um pneu mais alto. E aí eu vou ter que dar o tapa maior ainda na traseira, pra poder nivelar o carro. O carro já tá com a traseira levantada. Eu tenho que nivelar ele. E depois eu vou ter que abaixar mais um pouco pra conseguir ficar. Bora lá. Bora lá, mas antes eu quero fazer um teste. Antes, eu quero arrumar. Pelo menos entender o que tá acontecendo com o painel dele. O velocímetro desse carro marca menos do que ele deveria. Porque geralmente nos carros ele tem que marcar mais. Vou levar lá no meu amigo José. E depois a gente vai montar essas rodas no ponto. Bora? Partindo. Olha a partidinha desse carro, que delícia. Vamos desgatar. Cara, que delícia. Isso aqui é muito bom. Se você nunca andou num Chevrolet Turbo, bem acertado. Você precisa andar antes de morrer. E é por isso que eu vou dar a chance pra você poder ganhar esse carro. Por apenas R$0,89. R$0,89. Ele pode ser seu. Basta você acessar o link dos prêmios automotivos. E já garantir a sua chance. Ele vai embora em alguns dias. Então, participa. Bora? Bora. Olha ele aí, ó. Tá todo ligado já. Só desplugar aí. Tudo bom, Zé? Fala um oi pro pessoal da internet. Oi. Tudo bem? Legal. Vamos entender o que acontece aqui nesse painel, né? Tá marcando... 12. Menos do que deveria. A 100 por hora tá marcando 88. Então eu tenho que fazer uma correção nele aqui. Era pra ser o contrário, né? Pelo GPS é pra marcar sempre. O GPS marca sempre a menos do que o velocímetro. Exato. O velocímetro sempre marca uma margem a mais. Isso. Em média 10% a mais. Uhum. Legal. Beleza. Aí você vê o que é. Uma coisa que eu achei. Nesse porta-luva, ele tinha um pinhãozinho. Olha. O que será que é esse aqui? Esse aqui é um pinhão gasto de chevette 4 marchas. De câmbio? É. Tem nada a ver, então, com o velocímetro. Esse câmbio é 5 marchas. Esse câmbio é trocado. Então, deixa eu ver o negócio. Deixa eu fazer o teste. A gente vai fazer o teste. Tá bom. Maravilha. Tem essa. O câmbio foi trocado, mas com o perdão não, né? Mas não tem nada a ver. Eu não troquei nada no tubarão branco. Talvez o pinhão dos 5 marchas tem mais dentes do que o de 4 marchas. Será? Não sei. No tubarão branco eu não tive esse problema. Já descobriu, já. Já. Era o câmbio. É o câmbio? Errou o câmbio? Não. As vingas da arte não estão compatíveis. É mesmo? É. Vem cá, Felipe. Dá licença. Já é filhado. Esse aqui é um conta rotações, né? É... Ele vai rodar... O que é isso aí? Um conta rotações? Ele simula a rotação do câmbio. Legal. No câmbio está saindo 625 RPM, que vai dar 60 por hora. 1250 RPM. No câmbio, 120 por hora. Então, ele marca um pouquinho a mais de 120 por hora. Então, ele marca um pouquinho a mais de 120 por hora. Espera aí. Então, era para marcar... Olha, do erro que você está falando do carro, o erro era para dar 120 por hora. Aqui está marcando 130. É o famoso 10 por cento. 10 a mais. Então, o painel está correto. O defeito que tem pode ser a enganagem do câmbio. Ah, entendi. O painel está correto. O painel está correto. Agora, você tem que ver com o mecânico que trabalha para você poder colocar certinho lá. Ah, maravilha. Show de bola. Isso aqui é craque? Contra agora. Desculhi. Olha só, Curveiros, eu não tive essa questão com o tubarão branco. E a gente fez adaptação de câmbio, né? Eu não lembro se eu coloquei o painel antes ou depois do câmbio agora. Mas, de qualquer forma, a gente está com temperatura e combustível funcionam perfeitamente. Mas a temperatura, ela parou de funcionar. Então, a gente vai ter que entender depois o porquê. O Rosinho já está montando. É bem simples de montar esse painel aqui. Basta conectar tudo lá atrás. E plugar. E empurrar ele para dentro. Para tirar, a gente enfia a mão por dentro aqui. E empurra ele para fora. Ele demora para subir. Combustível também só marca quando liga o carro ou não? Então, eu vou mexer ali para ver se ele mexe aí. Tá. Ah, mas você mexeu e ele não estava funcionando. Ele mexeu, mas não quer mexer. Só que não caiu de tudo, né? Não, não Ele tá marcando legal Ele tá marcando, mas não sobe o que tem que subir, entendeu? Pode estar mais frio Sobe, é, fica mais frio O sensor pode estar ruim É o sensor que pode estar ruim? É o sensor que pode estar ruim Tá Se ele testou lá e tá funcionando certinho Você liga e ele dá sinal de vida Então o defeito começa lá no bloco Tá Tá bom? Maravilha Beleza Valeu, Zé Obrigado Ah, subiu mais, ó Subiu mais, ó Aí sim Combustível também, né? Combustível é isso aí mesmo, tá aqui cheio Interessante Beleza Bem, vamos montar umas rodinhas 15 aqui? Não quer? Oxi, cara Bomba é pra estar ligada? Bomba tá ligada Então Vixe, pra não estar fazendo barulho É, eu sei Eu devo ter batido a mão aí Com o neto Calma aí, calma aí Esse é o James Esse é o James Esse é o James Rodas novas No chevetão turbo Já é legalizado roda e suspensão, né? Então vamos colocar umas rodinhas bacanas Qual roda que vocês querem ver nesse carro? E lembrando Tá precisando de pneu Entra no site da Pneu Store e bota o cupom Curva1 Pra você ganhar um descontão especial em qualquer pedido de pneu Bem, curveiros Vamos ver como é que vai ficar o Chevette com as rodas novas Ah, agora sim, hein? Como é que ficou bom, hein? Olha, a gente tá usando aqui 195 na frente e 19555 atrás Por que que eu fiz essa escolha? Eu fiz essa escolha Porque aqui é 100 km por hora 110 E fica uns 3.600 giros Assim agora a gente tem um pneu um pouco maior Então a gente alonga um pouco mais as marchas Se o carro é turbo Então a gente consegue empurrar Mesmo vai ficar até melhor Pra desenvolver velocidade E ficou muito bom o pneu 19555 atrás Essa é a altura que tá Eu não mexi Eu pensei em baixar só um pouquinho Mas não sei Lembrando que As quatro rodas de pneu 013 estão no porta-malas Então o carro tá um pouquinho só mais pra baixo A traseira dele, realmente a gente tem que baixar um pouco E a frente? Ó, aqui ó Se a gente enfiar reto É um dedo Não, é um dedo e meio Dois dedos não entra reto Um dedo e meio Acho que aqui dá pra baixar Tipo Assim que tá Ah, vai ficar bom, hein? Vai, né? Vai Bem Vamos fazer esse teste E aqui na frente? Alinha o volante pra gente ver Um dedo Aí Aqui tá um dedo, literalmente Tá vendo? Aqui a altura tá boa, né? Até porque se for jogar de lado É Tem essa Aí já fica muito baixo, né? Assim fica muito baixo? Eu gosto Fica pneu para lama Não sei Ele é rebatido esse carro? Não é, né? Não é rebatido Não dá dó, hein? Ou é? Não, não é É, eu baixava Eu deixava pneu para lama Acho que o tubarão era pneu para lama, né? O tubarão era mais baixo O tubarão teve que ser rebatido Porque ele ficou mais baixo Ô cachorro Oi Ele teve que abaixar Tudo bem? Tudo bem, é? De onde você veio? Gostou das rodas Você gostou das rodas? Bem É isso Vamos dar uma andada nele Vamos ver ele de fora andando Tá bom? Bora Tá chovendo? Cuidado Ai, que churro Muito louco Você veio na escolha das rodas? Muito louco Muito louco É que eu vi num canal no YouTube Um cara que botou umas rodas dessa Num Chevette Tubarão Branco Ah, é? É Ele também colocou Num outro Chevette L em 1993 Faltava esse Faltava o 78 Tem que mostrar para ele esse carro Mostrar Alinhamento melhorou também, aparentemente, né? Melhorou Tudo bem Tudo bem, não aconteceu nada com o cachorro nesse vídeo Nem o cachorro se machucou So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no